Um grito que não quer saber de casamento Eu vou pra... Eu vou pra... Você tá doidinha, você tá doidinha, você tá doidinha, você tá doidinha, eu disse assim, ó Eu vou pegar, mulher bonita é um salado Eu quero história pra contar E... Porque é a vontade de sair Você tá doidinha, você tá doidinha, você tá doidinha